Fique agora com Fala aí, com o Dr. Jairo Bauer. E olha só a dúvida da Clara. Doutor, com essa história da vacina chegando, fiquei muito ansiosa, passei a tomar mais calmante e percebi que estou bebendo, passando da conta. Será que isso só vai melhorar quando eu tomar vacina? Clara, eu não sei a tua idade e com o ritmo de vacinação que a gente tem tido aqui no Brasil, se você for uma pessoa mais jovem, talvez você só consiga receber essa vacina do meio do ano para frente. Então, será que não é muito tempo para você ficar ansiosa, abusando de remédio ansiolítico de calmante e bebendo em exagero? Você já percebeu essa associação entre expectativa com a vacina, ansiedade e aumento do consumo de calmante e excesso de bebida. Então, é fundamental que você tente quebrar esses vínculos, esses elos. Ou seja, vamos lidar com a expectativa e, eventualmente, com a ansiedade que aparece por conta dessa expectativa de uma maneira diferente. Vamos meditar, vamos fazer atividade física, vamos pensar em algum outro tipo de estratégia para controlar a tua ansiedade, que não seja o consumo de calmante nem o excesso de bebida. Qualquer coisa, procure a ajuda de um amigo, de redes de apoio, ou até de um profissional de saúde mental. É isso aí. Está com alguma dúvida? Então, escreve para o nosso Instagram, arroba Jairo Bauer Oficial, ou ainda para o nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu? Fala aí com o doutor Jairo Bauer. Fique agora com o Fala aí com o doutor Jairo Bauer. E olha só a dúvida da Drica. Doutor, depois do home office, larguei a academia e estou me sentindo mais para baixo. O senhor acha que uma coisa tem relação com a outra? Atividade física evita depressão? Atividade física, sim, é um importante aliado na prevenção de quadros de depressão. E, para quem já tem um quadro de depressão ou está tratando de uma depressão, a atividade física pode diminuir a intensidade dos sintomas e pode até impactar na necessidade de remédios. Ou seja, a pessoa pode precisar de doses mais baixas de remédio graças à prática regular de atividade física. Isso acontece por múltiplas causas. A atividade física, ela libera substâncias no corpo da gente, as endorfinas, que proporcionam uma situação de prazer e de bem-estar. Esse é um ponto. O outro ponto é que, quando a gente fazia atividade física, né, a academia, saia na rua, via outras pessoas, isso também reflete na nossa saúde mental. Dá para ir na academia? Depende. Depende da cidade, depende das restrições, depende dos cuidados, depende das medidas que essa academia que você frequenta está adotando. Mas é bom lembrar que a academia é só uma das possibilidades de atividade física. Tem muita gente que faz atividade física em casa, tem muita gente que faz atividade física na rua, em lugar aberto, com pouca gente. Tudo isso também vai ter um impacto positivo no seu bem-estar e na sua saúde mental. É isso aí. Está com alguma dúvida? Então escreve para o nosso Instagram, arroba Jairo Bauer Oficial, ou ainda para o nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu? Fala aí com o Dr. Jairo Bauer. Fique agora com o Fala aí com o Dr. Jairo Bauer. E olha só a dúvida da Dione. Doutor, você acha que a pandemia aumentou os casos de transtorno obsessivo compulsivo? Transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno mental em que a pessoa tem uma obsessão que invade a sua mente, a sua cabeça e incomoda. É uma ideia exagerada, desproporcional, ela provoca um desconforto. E mesmo sabendo que ela é exagerada, a pessoa não consegue controlar. Então essa é uma obsessão. E uma compulsão é um gesto, uma atitude, um comportamento que a pessoa adota na tentativa de aliviar o desconforto psíquico produzido pela obsessão. Então, por exemplo, eu tenho a ideia que eu estou me contaminando, que eu estou infectado o tempo inteiro. E aí eu vou compulsivamente lavar as minhas mãos para evitar essa infecção. Então essa é a situação básica do transtorno obsessivo compulsivo. E na pandemia, o que aconteceu? Por conta dessa história de adotar métodos de proteção, de uso de álcool gel, de lavar as mãos com frequência, de evitar proximidade com outras pessoas. Então, para quem já tinha uma história de transtorno obsessivo compulsivo ou de uma predisposição, pode fazer com que essas pessoas tenham uma piora ou desencadeamento de um quadro de toque, principalmente com essa questão de limpeza. Pessoal, é super importante que a gente adote as medidas de segurança e de proteção por causa da pandemia. Mas se esses cuidados começam a desencadear um quadro de toque, é fundamental que a pessoa procure ajuda e se trate. É isso aí. Tá com alguma dúvida? Então escreve para o nosso Instagram, arroba Jairo Bauer oficial, ou ainda para o nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala aí com o doutor Jairo Bauer. Fique agora com Fala aí com o doutor Jairo Bauer. E olha só a dúvida do Silva. Doutor, eu tenho excesso de lubrificação pelo pênis. Até em uma conversa mais sensual, mesmo sem ereção, às vezes eu fico molhado. Isso é normal? Silva, essa é uma característica sua desse momento da sua vida. Você não conta a sua idade para a gente, mas se você for um cara mais jovem, isso é ainda mais comum do que com homens mais velhos. O que acontece? Esses líquidos que saem pelo pênis antes da ejaculação, eles são compostos por uma série de substâncias que estão sendo produzidas pelas glândulas da uretra, pelas glândulas parioretrais, enfim, por todo o sistema reprodutor masculino. E aí, quando você começa a ter uma conversa mais sensual ou um pensamento erótico, por exemplo, você acaba tendo um estilo cerebral que manda recados para a sua área genital, que se prepara eventualmente para uma relação sexual, para uma ereção e por aí vai. Com isso, a produção desses líquidos pode aumentar e o orifício de saída é exatamente o orifício da uretra. Por isso é normal que em algumas situações, quando o homem está mais excitado, esses líquidos saiam, eles migrem para fora do pênis, mesmo sem ereção. Isso pode acontecer. Agora, você só precisa se preocupar se esse líquido tem uma coloração amarelada, se ele tem um odor desagradável, se ele provoca ardência. Isso tudo pode sinalizar um processo de infecção, mas essa não parece ser a sua situação. Tá bom? Boa sorte! Tá com alguma dúvida? Então escreve para o nosso Instagram, arroba Jairo Bauer Oficial, ou ainda para o nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí! Você ouviu? Fala aí com o doutor Jairo Bauer! Fique agora com o Fala aí com o doutor Jairo Bauer! E olha só a dúvida do Jorge. Jairo, para onde que vai o esperma quando a gente fica muito tempo sem ejacular? Para responder a dúvida do Jorge, vamos só separar um pouquinho o que é esperma e o que é espermatozoide. Espermatozoide são as células reprodutivas masculinas produzidas pelos testículos. Esperma é o conjunto do líquido que sai pelo pênis no momento da ejaculação. Então normalmente esse esperma conta com 2 a 3% da composição do esperma são os espermatozoides e aí o resto do líquido são várias outras substâncias produzidas pelas glândulas prostáticas, pelas glândulas uretrais, pelas glândulas parauretrais, vesículas seminais e por aí vai. E aí, o que acontece com isso tudo quando o homem fica muito tempo sem ejacular? Para onde vai? Então não acontece nada, não vai para lugar nenhum. Em realidade, o que acontece é que esses líquidos são reabsorvidos, reaproveitados e mesmo as células reprodutivas que estão velhas, elas sofrem um processo de decomposição e de reabsorção. Então esses líquidos, quando o processo é fisiológico, é normal, faz parte do funcionamento da gente essa reciclagem. Tá bom? É isso aí. Tá com alguma dúvida? Então escreve para o nosso Instagram, arroba Jairo Bauer oficial ou ainda para o nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala Aí com o Dr. Jairo Bauer. Fique agora com Fala Aí com o Dr. Jairo Bauer. E olha só a dúvida da Lívia. Doutor, pode tomar pílula do dia seguinte quantas vezes por mês? Lívia, pílula do dia seguinte é um método de emergência, de exceção para ser usado só quando alguma coisa não funciona ou deu errado. Por exemplo, você esqueceu de tomar uma pílula da sua cartela, você teve uma relação desprotegida e tem uma suspeita que está no período fértil, estourou a camisinha do seu parceiro, enfim. São situações de exceção que fazem a mulher procurar o seu ginecologista e tomar a pílula do dia seguinte. O ideal, no melhor dos cenários, é que ela usa a pílula do dia seguinte uma ou duas vezes no ano, no máximo. E aí o que a gente vê é que muitas mulheres acabam usando a pílula do dia seguinte como um método de rotina, às vezes uma, duas vezes ao mês. E isso não é legal. E não é legal por quê? Porque a pílula do dia seguinte tem doses mais altas de hormônio, então ela pode trazer alguns efeitos colaterais. E se tomada com frequência uma ou duas vezes por mês, ela até pode aumentar o risco de problemas, por exemplo, um risco maior para alguns tipos de câncer quando a mulher tem essa predisposição ou ainda risco maior de trombose, por exemplo, se a mulher é um pouco mais velha ou se ela tem antecedentes ou se ela fuma. Então precisa tomar cuidado com esse uso frequente da pílula do dia seguinte pelas doses hormonais mais elevadas. E acho que tem um indicativo importante. Se a mulher está tomando pílula do dia seguinte uma ou duas vezes por mês, isso sinaliza para a gente que ela está fazendo um uso inadequado, indevido. Então é melhor ela procurar o ginecologista para discutir um método de contracepção mais adequado para ela, por exemplo, a pílula convencional. É isso aí. Tá com alguma dúvida? Então escreve para o nosso Instagram, arroba Jairo Bauer Oficial, ou ainda para o nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu? Fala aí com o doutor Jairo Bauer.